Deus nos tem dado autoridade para abençoar aqueles que creem, e é o que nós estamos fazendo. Seja abençoada, minha amiga, meu amigo, que o dia de hoje, de amanhã e daqui para sempre seja melhor do que os dias anteriores. Mas, com certeza, isso vai acontecer na abertura do Templo de Salomão. Quando as pessoas adentrarem, quando as pessoas chegarem dentro do Templo de Salomão, elas terão uma experiência inusitada, algo extraordinário. Porque, no que elas entrarem no Templo, com o coração voltado para o encontro com Deus, Então, isso vai acontecer. Isso é o que nós estamos aguardando. Porque não tem sentido a construção do Templo, os sacrifícios que foram feitos, em todos os sentidos, você chegar lá no Templo e não acontecer nada. Não tem sentido isso. Não. Eu tenho certeza de que as pessoas vão entrar no Templo e vão ser impactadas com a presença de Deus. Agora, é claro que nem todos têm essa disposição para irem ao Templo, para o encontro com Deus. Infelizmente, muitos, infelizmente, muitos querem ir para ver a construção, ver a beleza do Templo. Mas, mais importante do que a beleza do Templo, é a beleza do Senhor do Templo, que se faz presente na vida dos que realmente estão dispostos a encontrar com Ele.